O Jornal da Record especial deste sábado termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens no r7.com. Fique agora com o programa da Sabrina e a participação do cantor Jay Bolvin. Obrigada pela sua companhia, mais uma semana, ótimo domingo, até segunda. Boa noite, um excelente domingo e até a próxima.